Aqui ninguém ganha de mim Vamos ver se ele joga mesmo, hein? Ih, rapaz, ele não pode demorar muito não, porque senão a bateria acaba Olha o canal Sinuquia do Recanto, direto do barulho, direto do carro Olha o canal Sinuquia do Recanto, direto do barulho, direto do carro Errou, saiu, é? Saiu, saiu Gravando Aí sai a voz também Sai, sai tudo, alguém quiser gravar aqui, acompanhar aqui, se conhece o pessoal? Não Olha, é meu amigo Cabrinha, cabrinha É o lazinho, é o lazinho Caprinha, é o lazinho Não, não sei Ai, o que é que eu nem esqueça de revelar que o carro eu não sei não É, Zé, olha lá Aqui do bar do meu amigo Zé Carlos É, eu sou francês, não Não, moça, aqui é 202 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 212 222 232 232 242 242 252 252 252 252 253 252 275 285 294 294 294 294 E o campeonato do recado? O recado está descansando. Dizia que perdeu de graça. Dizia que perdeu porque quis, mas eu não sei não, hein? Tá bom, quero ver sua volta. Não tem nem tempo, né? Tem um dedo na sua frente. Tem mais dedo na sua frente. Eu não sei o que tem, não. Eu vou perder esse seu pé. O recado vai ganhar uma, né? Ganhar essa outra. É, o bambininho joga muito, hein? Olha, o bambininho está jogando muito. Ele está defendido, né, o recado? Ele está defendido, ele joga bom. E se ele não acertou não, vai matar só o móvel agora. Ele jogou bem, jogou bem. Jogo está bom, não está errado nada. O recado é bom. Você tá fazendo um dedo na sua frente? Ó, eu tenho certeza, eu perdi. Agora que eu acerto. Vamos de saco, gente. Olha, eu pegar a roda agora. Olha, o recado. Pega o bambininho. Eu? Eu perdi esse jogo, mas eu sou medido. Espera, o recado, vamos ver o jogo. Eu não tenho menino, não, pés. Eu não tenho a criança aqui, não, pés. Fez não, mê. Aqui tem a minha criança. Esse juke perdeu. Aqui tem a minha criança, não, meu filho. Ainda é o Flamengo que ganha. Ainda é o Flamengo aí com o Renato Caúcho. E o Gabigol ganha esse jogo. Aqui exige respeito. Será? Vamos ver, gente. Ó o jogo, ó o jogo, ó o jogo. Você não ganha o jogo não, Cabo. Não ganha o ele não, ganha o ele não. Você mata essa aí. E essa aqui? E essa aqui? Estou perdido? Estou perdido? Eu vou matar a bola doce. Vou matar a bola doce. Vai subindo. Isso. Para não fazer com o Renato Caúcho não dá jeito. Vai dar na bola mais difícil. Volta, Oliveira. Volta, Oliveira. E agora? E agora? Vou matar a três dele. Espera lá. Vai matar a três dele, moço. Vai matar a três dele, moço. Não sei o que eu estou fazendo. Oxe. Vou tirar a destaca colada e vou para o jogo. Oxe, perdeu. Perdeu, tira a minha. Perdeu não? O bichinho está nervoso, velho. Aliás, o bichinho está nervoso. Ele joga muito, hein? Você não começa até lá. Aquela bola que ele jogou ali. É um jogo difícil. É um jogo de campeão, hein? Aqui é eu, bebê. Aqui é eu, bebê. Aqui é eu, bebê. Gente, deixa eu ver como é que ele vai jogar Cinco minutos e 42 segundos do canal Se você quiser o recado aqui do barco do meu amigo Zé Carlos Zé Carlos, aí Isso, vai colocar aí Deixa eu ver o pezinho de Mauá Deixa eu ver o pezinho de Mauá É, né Gente, bora lá Zé Carlos, eu tenho que ir aqui Até não lascar a gente Vai ver, vai ver E eu não vou matar, porque se eu matou Eu vou ficar de segura Só rodar na boquinha lá Cai não, só rodar na boquinha Cai, cai, cai Eu quero que você libera o meu alho aqui Eu vou ver o seu de Mauá, tá bom Opa O que foi? Foi nada, não Foi nada É o canal siluquim do recanto Pior pra mim Muito pior pra você Muito pior pra você Muito pior pra você Muito pior pra você Perdeu Perdeu, foi Perdeu Foi? Bora lá gente, bora lá Sete minutos, vou dar sete minutos Aqui é problema Ao vivo Aqui é problema Entendeu? 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 Escute Aqui é problema Entendeu? Entendeu? Eu não vou aqui Calma aqui, coloca ele lá Eu vou ter ali já era Ó, se matar é bem matar Vai lá, vem Vai lá, vai lá Ah, vai Tá mais simples Oh, como é que eu deixo o balão aí, ó E agora, e agora? E agora? E agora? Vou ficar pro jeito, tá bom Tá bom, tá bom Aqui é o, 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 aí é o, vem É o canal, o suco do recado direto, do barro do senhor Carlos Tá passada essa bala, mano Turma tá direto Ô, marreca assim igual tu Ó, vai, 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 ó Acabou Epa Ah, caralho, mano Você está chutando não, que foi? Ah, é? Vou botar essa aí Essa aí Isso aí não tem preço do jogo Gravando Isso aí tem a importância do jogo, tá bom? Pode ser, deixa a procê-la, só deixar a cola, não vai Amigo No canal do seu, aqui é o recado direto, o barulho do Carlos Aqui você bica Agora aqui Aqui você também não mata É o jogo que é difícil Para, para, para De Carlos Que bom, De Carlos Sujeira Sujeira Ai, dá bom